Milady Noir, pelos vistos, hoje ficaste tu com a parte fácil. Não acredito nisso. Parece que temos de fazer frente a dois adversários. Não te distraias, Mr. Bug, e usa o ioiô como escudo. Eles trocaram de Miraculous. Estão atrapalhados com os novos poderes. Tira partido disso, Reflecta. Os Miraculous deles estão ao teu alcance. Sim, Falcão Traça. Estou cheio de sorte. Vou ter de apanhar dois Akumas em vez de um. Não, um Akuma e um Amok. A Reflecta foi reakumatizada pelo Falcão Traça. Mas esta boneca é um sentimonstro, criado por quem possui o Miraculous do Papão. Então, temos de encontrar o objeto akumatizado da Reflecta e o Amok do Monstrinho. Continuamos assim ou trocamos? Ora, por mim não há problema. Basta-me usar o meu Lucky... Espera! Porquê que fizeste isso? Porque é muito cedo. Ainda não sabes nada do teu adversário. Cuidado! É a Reflecta que comanda a boneca. Mas não sabes onde está o Akuma e o Amok? O Akuma deve estar onde estava da primeira vez que a enfrentámos. Na pulseira. Talvez, mas temos de confirmar. Se eu obtivesse um espelho, refletia o raio e virava-o contra ela. Não é assim que funciona. O Lucky Charm não nos dá o que a gente quer. É o que vamos ver. Vê e aprende. Lucky Charm! Um espelho. Sorte de principiante. Tens a inveja da minha mestria, é o que é. Muito eficaz, Mr. Bug. Mas eu pensei... Deixa-me lembrar-te que o Lucky Charm não se limita a dar-te um objeto com que derrotar o vilão. Na verdade, tens de descobrir como usá-lo para ganhar a batalha. Usando a cabeça. Agora que usaste o teu Lucky Charm, só te restam uns minutos até voltar-te ao normal. Bugizinho. Porquê que não tentas ajudar-me em vez de troçares de mim? Mas viste-os, o Bugizinho não tem sentido de humor. Então, agora és tu que tens o fato de palhaço? Podes querer. Sou astuciosa, divertida e ultra encantadora Lady Noir. Vê e aprende. Vê e aprende. Vê e aprende. Vê e aprende. Vê e aprende.